Acesse lojabuscanimes.com e encontre tudo pra cultura otaku em só lugar. Lembrando que o cupom do desconto SOLO saísse na descrição. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal PlayerSolo. E hoje nós vamos conhecer os 10 personagens mais poderosos de One Piece que não possuem uma Akuma no Mi. Porém galera, antes de começarmos o vídeo, eu já queria citar como extra o líder dos revolucionários Monken de Dragon, o Almirante Fugitória e o Rei dos Piratas, Gold Roger. Ambos são personagens que não tiveram seus poderes revelados, mas tudo dá ao entender que eles têm sim uma Akuma no Mi. O Dragon com Akuma no Mi que controla tempestades e variáveis, o Fujitora com Akuma no Mi da gravidade e o Roger não temos informações de nenhuma. Aproveitando, já quero a opinião de vocês. Vocês acham que esses 3 personagens têm ou não uma Akuma no Mi? Qual seria? Comenta aí, players. É isso, sem mais delongos então, bora pro vídeo. Pra começarmos a nossa lista, vamos com o décimo lugar, um dos maiores prodígios da atualidade, Kobe. O Kobe é um dos melhores amigos do Luffy, apesar de um ser da Marinha e o outro ser um pirata. Ele sempre sonhou em ser um Almirante da Marinha e prometeu isso ao Luffy. Apesar de conhecermos ele como um personagem frágil, atualmente o Kobe está sob a tutela do vice-Almirante, Garpe. Ele já conseguiu aumentar a sua patente para Capitão da Marinha e está visivelmente mais poderoso. Ele é um personagem que tem tudo para se tornar um dos novos Almirantes no futuro. Essa ascensão está ocorrendo de forma rápida e cada dia que passa seu novo treinamento gera mais e mais frutos. Lembrando que ele possui um potente haki da observação e existem algumas teorias de que ele seja um dos pupilos do novo Almirante ou Touro Verde. Em nono lugar temos ele, o perna negra Sanji. O Sanji é o cozinheiro dos piratas de um chapéu de palha, mas calma lá, não achem que ele é fraco por causa disso, pelo contrário que ele é sinistro. Ele tranquilamente faz parte dos melhores lutadores da tripulação, no lado do Luffy, Zoro e Jinbei. O Sanji também é conhecido por ser um estrategista nato, conseguindo lidar com a pressão e ao mesmo tempo pensar em saídas úteis para todo mundo. Bom, o que realmente faz o Sanji ser muito temido em batalha são as suas capacidades físicas, força, velocidade e resistência. Devido ao treinamento que ele exerceu durante a sua vida, suas habilidades são extraordinárias, principalmente usando as suas pernas. Ele é capaz de chutar o ar para se manter no alto, e também é capaz de criar uma rotação para que sua perna aqueça ao máximo, e os seus chutes queimem seus oponentes e tenham potência máxima. Em oitavo lugar nessa lista, temos o primeiro filho do mar, Jinbei. O Jinbei, que atualmente é um membro do Chapéu de Palha, oficialmente ocupa o cargo de timoneiro no navio do Luffy. Ele é um tritão muito poderoso que sonha que um dia exista igualdade entre os homens e os homens-peixe, vontade que ele herdou de seu ex-capitão, Fischer Tiger. O Jinbei possui tais habilidades que o deixam em patamares altíssimos. Por exemplo, ele foi capaz de batalhar contra o Pórticas de Ace durante vários dias e várias noites, mesmo com o Ace possuindo a Sokuma no Mi do tipo Logi e a Mera Mera no Mi, e terminando esse duelo em um empate técnico. Em outras citações, ele venceu o Gikomoriya na época com o Shichibukai com apenas um golpe. E também foi um dos poucos personagens a conseguir acertar um soco em cheio na Yonkong Big Mom. Vai achando que o tubarão tá de bobeira. Em sétimo lugar, vamos com dois personagens nessa posição, os líderes Minks, Nekomamushi e Noorashi. Ambos são líderes de uma das raças mais poderosas da obra de One Piece, os Minks. Cada um deles são guerreiros de alto nível e se dividem entre dia e noite para manter a paz e a segurança da vila. E também para não se matarem quando se encontrarem. Brincadeiras à parte, os dois já fizeram parte da tripulação, tanto do Barba Branca quanto do Gold Roger. Os dois têm muito história e conhecimento em jogo. Foi dito que se tivessem batalhado juntos, poderiam ter derrotado facilmente o Jack quando a ilha foi atacada. Em sexto lugar, temos ele, Roro no Azoro. O Zoro é o combatente dos piratas do Chapéu de Palha e foi o primeiro a se juntar à tripulação do Luffy. Atualmente, o Zoro possui dois sonhos em potencial, superaram o Mihawk e se tornaram o melhor espadastinho do mundo. E o outro é tornar o Luffy o rei dos piratas. Ele também conseguiu tantos feitos que acabou se tornando um dos doze piratas referidos como a pior geração. O Zoro sempre foi um espadastinho bastante forte e poderoso. E isso são frutos do seu treinamento pesado que ele passou durante a sua vida. Porém, isso tudo foi elevado a outro nível quando o próprio Mihawk aceitou treinar o Zoro. E o ajudar a melhorar as suas qualidades empunhando uma espada. Hoje podemos dizer que o Zoro está tranquilamente entre os cinco melhores espadastins que existem no mundo de One Piece. Em quinto lugar e vamos com ele, o Eduardo Weevil. Ele que através de sua mãe se auto-intitulou filho do ex-ion com barba branca. O Weevil atualmente é um Shichibukai que está em busca da tripulação que sobrou do barba branca atrás de sua herança. Não sabemos se de fato ele é filho do Edward Newgate, mas galera, o cara é muito brabo. Para sua pouca idade, ele possui força para bater de frente com a maioria do elenco de One Piece. Para termos noção, ele já destruiu diversas cidades que estavam em seu caminho. 16 tropas que eram aliadas do barba branca foram dizimadas por ele. Lembrando que ele fez isso tudo sozinho e sem levar sequer a um arranhão. Seus feitos e capacidades foram elogiadas pelo almirante Kizaru que comparou suas habilidades com o barba branca em sua juventude. Em quarto lugar e temos o Dráculi Mihauki. O pirata que também é conhecido por Mihauki Olhos de Falcão, mas simplesmente o melhor espadastim do mundo. Ele é tranquilamente um dos personagens mais poderosos da obra de One Piece. Tanto que ele também se tornou um homem bastante enigmático quanto ao seu real poder. Alguns afirmam que ele tem facilmente o nível de um Yonkon, visto que ele já enfrentou o Shanks dezenas de vezes e na maioria das vezes esses combates terminaram em empate. Vocês conseguem entender que ele peita um governador do novo mundo e ainda rivaliza com o seu poder? Isso é muita coisa, galera. Um feito que podemos usar para medir a sua força foi quando o Mihauki derrotou toda a frota do Don Krug, que contava naquele momento com 50 navios e 5 mil homens. Tal estrondosa foi a derrota que o próprio Don Krug acusou o espadastim de possuir o poder de uma Akuma no Mi. Porém, tudo aquilo foi feito usando apenas a sua esgrima de alto nível e a sua visão extremamente aguçada e veloz. Em terceiro lugar temos ele, o Monkin de Garp. O Garp é um vice-almirante da marinha, pai do revolucionário Dragon e avô do pirata Luffy. É uma família barra pesada, literalmente. Bom, ele foi um dos homens mais importantes da época em que o rei dos piratas Roger estava vivo. Ele, inclusive, batalhou diretamente com Roger inúmeras vezes e era um dos poucos que conseguia estar o feito. Inúmeras décadas batalhando e navegando, carregando a justiça da marinha consigo, fizeram o Garp e se tornaram um herói para os mais jovens. Em feitos, por exemplo, ele conseguiu no passado derrotar o Don Chin-Jão em uma disputa de haki do armamento. Mesmo com o Don na época valendo cerca de 500 milhões de bélgis e com a fama de conseguir dividir um continente ao meio com uma cabeçada. Em segundo lugar, temos ele, o rei das trevas, Raylin. Ele que foi o antigo imediato dos piratas do Roger, também ficou conhecido mundialmente por ser o braço direito do rei dos piratas. O Raylin, apesar de sua idade avançada, é facilmente um dos homens mais fortes do anime One Piece. Tanto que ele serviu como mentor do Luffy, ensinando os princípios básicos de luta, defesa, ataque e também a compreender e a usar todos os tipos de haki. Pra vocês terem noção de como sua história é fantástica e de como ele foi e ainda é poderoso, esse cara sabe aonde o tesouro One Piece está e se é muito surreal e ao mesmo tempo muito legal. Eu vou dar uma prova de poder básica que foi citada no anime. Foi oficialmente dito que o Raylin era no mínimo 100 vezes mais forte que cada um dos supernovas no arco do arquipélago de Sabaody. Além disso, ele conseguiu enfrentar de boa o dominante Kizaru, o cara é literalmente uma lenda viva. Pra finalizarmos nosso vídeo, vamos com o primeiro lugar, o mais poderoso Shanks o Ruivo. O Shanks é um dos quatro Yonkons do anime One Piece e notavelmente só por essa afirmação já temos noção do quão poderoso ele é. O Shanks não possui nenhuma Kumanumi até o momento, visto que ele pode nadar e também é conhecido entre os Yonkons pela força do seu haki. Ele foi o principal homem que inspirou o Luffy a se tornar um pirata de sucesso e também já fez parte da tripulação do Gold Roger no passado. Em sua vida, o Shanks colecionou feitos e mais feitos que ficarão marcados para sempre. Ele foi o homem capaz de parar a guerra de uma Leneford com apenas um aviso dizendo que se quisessem continuar a lutar, agora teriam que o enfrentar também. Personagens como a Kaino, Garp, Sengoku e Barba Negra recuaram imediatamente. O cara é literalmente brabíssimo. Em outros feitos, o Oda, criador do anime, mencionou que o Shanks conseguiria facilmente deixar todos os 100 mil piratas tritões que atacaram os chapéus de palha inconscientes na hora. O Luffy deixou apenas 50 mil. E vamos parar por aqui porque se formos listar tudo, o vídeo pegaria uma hora tranquilamente. E olha que eu nem tô brincando. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajudou demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo por esse compartilhar com seus amigos pra juntos aumentarmos a nossa game de players. No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficarem até o final, até uma próxima, valeu!